A Mãe de Monroe sempre foi melhor em começar as coisas do que em terminá-las. Quando ela morreu, deixou mais de 300 telas, mas nenhuma concluída. E deixou Monroe, que também se sentia inacabado. O orfanato permitiu que ele ficasse com uma pintura e ele escolheu o cisne inacabado, que sempre foi o favorito de sua mãe. Porém, à noite, acordou e viu que o cisne havia desaparecido. Então pegou o pincel prateado da mãe e seguiu as pegadas até uma portinha que não havia visto antes. E aí E aí E aí Tchau. 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 O rei era jovem, arrogante e incrivelmente talentoso. Estava convencido de que não havia cor boa o suficiente para seu jardim. Então o deixou em branco. Enquanto pensava em como poderia criar novas cores, o reino começou a atrair conquistadores e logo ele percebeu que teria problemas. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?